Ai, não sei o nome da vida, que eu não deixou Eu sou o Senhor, eu não deixou o Senhor Eu não sou o Senhor, eu não deixou o Senhor Eu não deixou o Senhor, eu não deixou o Senhor Eu não deixou o Senhor, eu não deixou o Senhor Eu não deixou o Senhor, eu não deixou o Senhor Eu não deixou o Senhor, eu não deixou o Senhor Eu não deixou o Senhor, eu não deixou o Senhor Eu não deixou o Senhor, eu não deixou o Senhor Eu não deixou o Senhor, eu não deixou o Senhor Amém. Amém.